Música 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 Desafinando, cara! Isso, desafinadasse, faz aquelas buzinas da Copa. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Qual é o destino? Não faço ideia. Onde vocês vão? E caralho, e caralho? A gente tá escondendo muito mal também, né? Você acha? A CIDADE NO BRASIL 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 Vai dizer, come on I need no sympathy Easy come, easy go Little high, little low Mama Means To make you cry If I'm not back again Como você é? Carry on Carry on Nothing really matters Vem aqui, Blu Vem aqui, ó Vem aqui, ó Pronto, pronto, pronto Too late My time has come Sent shivers down my spine Body's taking all the time Goodbye Everybody I've got to go Gotta leave you all Behind And face the truth Mama Ooh Wind blow I don't wanna die Sometimes wish I'd never been born at all I don't wanna die omdat I'm not I don't wanna die The fear of the life Do you want to die The fear of the world Do you want to die The fear of the world The fear of the world Oh, you want to die When you didn't see your death O que é isso? 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 Descartes? Elétrica? Camareta? Vigilumbre? Bânula? Sugaro, gengiva? Eixo! Ah, acho que o bão deixou. E aí, você tá na cama por quê? Ah, já tô cansada. Trabalhou muito, môminha. Tietê tá cheirosa? 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 Ai, que linda! Filha do Túlio! Vou dar tchau pros meus amigos. Vou precisar dar tchau pros meus amigos. Oi! Oi! Ela já tá viva, né? Acho que ela já roubou essa vez viva, né? É! Tchau! Juntem aí, gente! Vai lá, gente! É as mulheres, oba! É as mulheres, oba! Então, aí vocês podem não passar mais pra trás de onde a gente tava, porque vocês estão numa quantidade muito maior. Senhora, 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 senhora... Empurra não! Ó, o quadro é esse, hein? Tá quase show. Gente, que loucura! Que bonde, hein? Que bonde! Só filé! Tá geral, agora você tem que andar mais pra trás, porque a quantidade vai quase que dobrar. Eita, eita! Eita! Tem muito na pauta do pé! Pra trás, geral... Ainda mais, gente! Não se acanhe! Só mais um passinho! Não se acanhe! Tá com medo! Eu fico com medo! Tem que abaixar! Tem que abaixar! Gente, eu tenho que andar no fundo! Abaixa, então! Diego, você tem que agachar seu lugar! Então fica na frente, caralho! Eu vou encontrar meu lugar! Isso! Eu vou estar ali agachado do lado Luciano! Não fica no lado Luciano! Vai ficar louco! Vai ficar agachado! Pronto! Porque ela é menor, né? O Diego vai agachar seu lugar! O Diego vai aparecer aonde? Ali! Então, peraí... Isso! Vocês escolheram isso! Mas é bom tomar banho! É bom tomar banho! É sorte! Ficou! 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 Lula, Lula, Lula. Eu desvio o seu nome, não me abandone jamais Vou mostrar uma... vou montar uma imagem do Diego Superflare, rapaz Tô pensando na Rádio XIII da parada, é Porque os fãs vão ficar putos, sai, vão ficar parada É, eu vou falar mal, igual o Planet Rame falou da biografia agora É, eu vou falar Vou lá receber que eu estou chegando É, mano Cara, no Calca Zero a gente trouxe uma diferença pequenininha Porque não tinha no Carrefour Aí a gente trouxe isso paliativo Mas eu cheguei Ei, caralho, caiu muita merda A gente trouxe essa palha Dá beijo, para de filmar Feliz ano novo É grande ano novo Trouxe cigarro também Esse paliativo custou 50 reais Carésimo Caralho, para caralho Cadê as primas? Concordo que ele ia voltar com vocês Abre aí Você tá ficando na bunda, você tá filmando isso aí? Eu tô com fome É, o Luciano tá com a chave A gente tá morrendo de fome A gente tentou parar e tudo tá fechado Agora pega essa coca aqui também Pega pelo menos a coca daqui Porque ela tá escorregando e se desfazendo da minha mão E vão estar no banho Ô, não consigo levantar de volta não Eu fui lavar o pinto, porque eu cheguei Espera só um minuto Espera só, olha aí, galera Eu tô com fome Surpresa Já tô fazendo a paz Espera só no meu Você vem pra cá, Blu Vem, vem pra dentro Vem pra dentro Ele não faz isso? Por que ele tá fazendo isso agora? Porque ficou muito tempo esperando Ele ficou excitado Oi, Burby Pera aí Pera aí Pera aí Oi Oi, feliz ano novo Olá Tudo bem? 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 Agora é de galinha E eu tô comprando pra vocês Esse aqui é esse? Esse aqui é esse? Pode galinha não? Uma? Não, é um remix Esse é só pode galinha 2019 tem que acabar mesmo É uma meta esta aqui Pega, meta e come, cá, cara Obrigado, Juliana Por não comprar Uma primeira vez Eu poderia jogar Mais uma carta na mão Eu quase não sei de nada Quase não sei de nada É uma profissional Não, não, é vídeo É um fixe Ah, pô É um fixe Os fogos bonitinhos Os fogos bonitinhos Eu entendo Mas morteiro Tem que ir pra puta que pariu Quem solta morteiro Meu filho nem tá aqui Calma, cara Calma aí Calma aí Pera aí, amor Uh! Vou tirar uma encoachada Todos aí? Sim Fumaça Hoje não tem boa noite Vem comigo Dançandinho, dançandinho Opa! Feliz ano novo! Estradas mortais! Tá perigoso Tá Atona o perigo Perigo meu amigo do meio Luciano, perigo bastante Chegamos no amigo oculto, hein? Uhum Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vai vencer a vida Pra voltar pra teatro Pra não machucar ninguém Ai meu Deus Ele tá vindo Quem? Um ano Vem 2020 Seu filho da puta Vem Filha da puta Vem Que eu tô preparado Caralho Vem 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 que eu ganho a to 2020 Vai 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 Estão prontos? Não, mas quebra a porta Sim Nojo, doutor Segura Segura Do sofá e do sofá pra voltar pra cama Nada mais justo Isso é bom E aí eu fico jogando videogame Vendo coisas inúteis o dia inteiro Boa Tindo 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal